nesse nosso bate-papo. E conforme foi acertado pelo convite, eu vou falar um pouco sobre o impacto da qualidade de sementes na produtividade da soja. Eu vou focar em soja, mas tudo que eu vou falar aqui pode ser ampliado, pode ser levado para outras grandes culturas. E o sucesso da lavoura, tudo começa na hora da instalação da lavoura. Porque a gente precisa ter a obtenção da população ideal de plantas, compostas por plantas de alto desempenho agronômico, que são plantas originadas de sementes vigorosas, plantas que têm um sistema radicular mais agressivo, a parte aérea mais robusta, que vai produzir maior número de vagens, maior número de sementes. E o outro aspecto, associado com uma boa utilização de uma semeadora bem precisa, com alta semeabilidade, bem operada, que vai resultar, então, no estabelecimento ideal de plantas, sem falhas e sem aglomerados, e o melhor, composto por plantas de alto desempenho agronômico. E eu sempre, nessa apresentação, eu costumo falar, falar sobre a semente, que muita gente trata como insumo, mas eu, há alguns anos, já venho tratando como matéria-prima. E o exemplo que eu gosto de dizer, que nós temos que começar todo o processo com uma matéria-prima de alta qualidade, é o trágico acidente do Titanic, em 1912, e eu sou muito curioso, e vendo um dos vários documentários sobre esse acidente do Titanic, que ele, na realidade, não bateu num iceberg, ele resvalou num iceberg. E depois, recuperaram diversos rebites que foram utilizados na construção, e verificaram, por estudo de metalurgia, que a composição do aço, a matéria-prima que foi utilizada para fazer o rebite, estava com uma resistência aquém do planejado. Então, o que aconteceu? Quando o Titanic raspou no iceberg, o aço não teve a resistência suficiente, o aço dos rebites, para segurar as chapas unidas, igual um zíper, ele foi abrindo, abriram as chapas e o acidente aconteceu. E segundo os entendidos, se os rebites fossem feitos com matéria-prima, o aço, com a qualidade planejada, ele iria simplesmente amassar a chapa e todo mundo ia chegar, são e salvo, a Nova York, na sua viagem inaugural. Então, além de considerar a semente como matéria-prima de todo o processo de produção da lavoura, nós também consideramos a semente como uma unidade de produção. Então, todas as unidades que você utiliza para instalar a lavoura tem que ter qualidade, em especial vigor, porque a instalação da lavoura vai dar o alicerce, que é a base do sucesso da lavoura. E o que a gente quer é isso aqui, a germinação e emergência rápida, uniforme, parelha, sem falhas e sem aglomerados. Como a gente vê aqui, além de a gente ver falhas, nessa foto, a gente vê uma planta de baixo desempenho agronômico, que está ocupando o lugar de uma planta vigorosa. Olha aqui, aqui, além de ter falhas, nós temos aglomerados, temos à esquerda uma planta de baixo desempenho agronômico, e não é isso que a gente quer. Olha aqui aquela plantinha, que estava lá atrás, de baixo desempenho agronômico. O que aconteceu? Ela está ocupando o lugar de uma planta produtiva e sendo abafada, dominada pelas plantas laterais. E, como resultado, ela vai produzir meia dúzia de vagem, ao passo que as plantas laterais de alto vigor produziram 60, 80 vagens por planta. Então, é muito importante, no estabelecimento da lavoura, ter o número de plantas que a gente quer por metro, bem distribuídas, e sem falhas e sem aglomerados. Por exemplo, aqui nessa foto, nós temos 18 plantas no metro, mas a gente pode ver que elas estão mal distribuídas, tem aglomerados e tem falhas. Isso daí não é o que a gente quer. Então, a combinação de semente de alto vigor com uma semeadora de alta precisão e bem operada, na velocidade que deve ser operada, vai resultar numa boa distribuição de plantas. Porque, para cada falha que a gente tiver por metro quadrado, de cara, a gente já tem uma redução de 180 a 240 quilos por hectare a menos de soja. Isso é um trabalho doutorado, o colega J.F. Pinto, lá da Exalc, que verificou isso daí. Então, é importante que se obtenha o número de plantas ideal por metro bem espaçadas, sem falhas e sem aglomerados. Esse trabalho foi realizado na Universidade Federal de Pelotas e aqui combina o uso de sementes de alto vigor nas coluninhas esverdeadas e nas bordôs de baixo vigor, combinando sem falhas, com uma falha, com duas falhas e três falhas. Então, a gente vê dois aspectos aqui. Com a redução do vigor, primeiro, nós temos redução de produtividade e aumentando o número de falhas por metro quadrado também há um sinergismo para se reduzir a produtividade. Então, a gente tem que começar com a população ideal e sementes de alto vigor. Aqui também, esse estudo de plantabilidade, de semeabilidade, o estudo de Desbecel, ele mostra o que seria o ideal na primeira linha lá de cima, aqui a gente tem uma precisão de semeadura de 90% a 100%, na segunda linha de 70% a 80% e vai baixando a precisão à medida que a gente vai chegando na base dessa foto. Vendo que na última linha de baixo nós temos a mesma população, mas com aglomerados e com falhas. E ele avaliou também a produtividade de acordo com a precisão de semeadura para duas cultivares e foi observado uma redução na produtividade para as duas cultivares quando se baixava a precisão de semeadura. Aqui também, trabalhos do professor Paulo Arbex mostrando que com a velocidade, aumentando a velocidade da semeadura, isso cai à precisão de semeadura. E ele avaliou em três sistemas, pneumático, o titânio e o convencional mecânico. E foi comum, à medida que se aumentou a velocidade, nós vemos aqui que caiu a precisão de semeadura. Então, não é isso que a gente quer. Então, temos que operar a semeadura na velocidade adequada para que a gente tenha isso aqui na fita de, na bancada, estudos de semeadura que seja obtido o aceitável que está do lado esquerdo. E à medida que se aumenta a velocidade, aumentam-se duplas e aumentam-se as falhas também. Então, é isso que eu estou falando. É muito importante a gente caprichar na operação de semeadura, na hora da instalação da lavoura, com a semente do melhor vigor, com a semeadura de alta precisão, para que a gente tenha a base do, um estande adequado que é a base da produtividade. E hoje, tem vários ajustes em semeadoras, vários estudos para aumentar justamente a precisão de semeadura. E quando a gente pensa numa operação de semeadura, o que a semeadora está fazendo? São várias operações. Primeiro, corta a palha, abre o leito, prepara o leito para as sementes, semeia na profundidade adequada, no espaçamento adequado, aquilo que eu falei, sem falhas ou aglomerados. Depois, fecha o suco. Vamos imaginar, então, quanto tempo demora para semear um metro de fileira. Se a gente quer, num exemplo que eu vou dar aqui, de 12 sementes por metro. Na nossa velocidade de caminhar, que é mais ou menos 3,6 quilômetros por hora, equivale a um metro por segundo. Então, nós vamos estar jogando por segundo 12 sementes num segundo. se a gente aumentar a velocidade para 6 quilômetros por hora, vai dar 1,7 metros por segundo, nós vamos estar jogando 20 sementes por segundo. E se isso chegar a 9 quilômetros, são 30 sementes por segundo. Logicamente, que a precisão vai estar caindo, chegando num extremo de 12 quilômetros por hora, em um segundo, a semeadora vai estar jogando 40 sementes por segundo. Lógico, que a precisão vai caindo com o aumento da velocidade. Num levantamento feito pelo Iaparo, o colega Rui Cazão, ele verificou que 40% dos produtores erram nas regulagens da semeadora. Isso é um problema muito sério, é um número muito expressivo de pessoas, isso no Mato Grosso e no Paraná, que 40% das máquinas avaliadas tinham erros sérios na instalação da lavoura. Então, temos que cuidar muito em relação a isso, e um dos motivos principais era a idade das semeadoras. Então, é importante renovar o parque de máquinas e operá-las com precisão. O que que nós temos na operação de semeadura com a combinação ideal? Obviamente, começar com uma semente de alto vigor e uma semeadora bem operada com precisão. Quais são as combinações problemáticas? Mesmo que a gente comece com uma semente de alto vigor, mas usando uma semeadora sem precisão. Ou, então, a combinação horrorosa, começar uma semente de vigor médio ou baixo, daí não interessa se a semeadora está ou não com precisão, já estamos errando de cara. Então, é fundamental que se obtenha o estande adequado composto por plantas vigorosas, sem falhas, sem aglomerados, e que isso vai ser a base do sucesso para altas produtividades. Então, tudo começa na operação de semeadora. Então, focando em produtividade, eu posso dizer que o sucesso da lavoura depende do uso de sementes de alta qualidade, que geram, então, plantas de alto desempenho agronômico. E aquilo, para nós, somos sementeiros, nós temos que pensar em qualidade de semente nos quatro pilares, a qualidade fisiológica, que é alto vigor e germinação, qualidade genética, semente pura da variedade que a gente quer, qualidade sanitária, semente sem doenças que são transmitidas por sementes, sejam fungos, nematóides, vírus, bactérias, e livres de sementes, plantas daninhas, e qualidade física, que é o quarto pilar, que é a semente pura, sem material inerte, sem contaminantes e tudo mais. E para se produzir semente de alta qualidade, o Brasil, que é um país tropical e subtropical, é um grande desafio. Então, nós temos que lançar mão de técnicas específicas de produção de sementes associadas com o uso de um bom sistema de controle de qualidade, ou seja, um laboratório bem estruturado, bem operado, com gente gabaritada. Então, essa é a combinação que a gente tem no sistema de produção de sementes no Brasil. E o laboratório de análise de sementes vai estar operando em todas as fases do sistema de produção, começando já em pré-colheita, indo na colheita, na recepção, na secagem, beneficiamento, armazenagem, pré-comercialização e pré-semeadura. Tem muito produtor de sementes, na hora da entrega da matéria-prima para o seu cliente, ele está mostrando o lote para ter a certeza que a qualidade que o lote está sendo colocado no mercado tem os padrões que eles primam. E falando em controle e qualidade, não posso deixar de destacar o lançamento pela Abrates da nova versão do Manual de Vigor, Vigor de Sementes, Conceitos e Testes, foi lançado no fim do ano passado, que contempla o teste de tetrasóleo para 17 espécies e diversas metodologias de testes, envelhecimento acelerado, condutividade elétrica, comprimento de plântula, assim por diante, teste de frio, deterioração controlada e precocidade da emissão da raiz primária, que é um teste rápido, recente, que com dois dias a gente pode avaliar o vigor de plântulas. E aqui listando, então, os capítulos de tetrasóleo, que nós temos para 17 espécies com suas respectivas autorias, para algodão, amendoim, feijão, girassol, gramíneas forrageiras, nós temos para oito espécies, para milho, soja, solanáceas e trigo. Então, para quem trabalha com controle e qualidade, não deixe de adquirir, se já não adquiriu, o manual, o novo manual de vigor da Abrades. E também, contemplando o teste de tetrasóleo especificamente para a soja, Embrapa Soja tem essa metodologia, o documento 406, metodologia do teste de tetrasóleo em semente de soja, que pode ser comprado via correio ou baixado o PDF diretamente no site da Embrapa Soja. E só para frisar, nós estimamos que só para a soja são feitas cerca de 300 mil análises do teste de tetrasóleo só para a soja. Então, o Brasil, a gente pode dizer com muito orgulho que é campeão mundial do uso do teste de tetrasóleo em controle de qualidade de sementes. Ainda, focando em produtividade, o que são sementes de alta qualidade? São sementes vigorosas que resultarão em plantas de alto vigor agronômico. E já que eu estou falando em vigor, aqui a definição de vigor que foi feita pela Osa, que basicamente é a mesma que nós utilizamos na Abrates, que é a mesma utilizada pela Ista, que são aquelas propriedades das sementes que determinam seu potencial para uma emergência rápida e uniforme e o desenvolvimento de plântulas normais sob ampla diversidade de condições ambientes. Olha só, numa frase de cinco linhas, quantos conselhos, conselhos não, conceitos, foram agregados. A Alice fala de emergência rápida e uniforme, fala do desenvolvimento de plântulas normais sob condições ideais e sob ampla diversidade de condições ambientes, incluindo, então, condições ótimas e sob estresse. É na hora do estresse que a gente verifica o vigor real da semente. Então, vamos falar um pouquinho sobre o efeito do vigor, sobre o desenvolvimento da planta. Normalmente, a gente vê a lavoura, a parte aérea, raramente a gente vê abaixo da superfície do solo. Aqui, essa foto foi cedida pela Atos Sementes Adriana. À esquerda, nós temos no risotron o sistema radicular de dez plantas provenientes de sementes de alto vigor e à direita provenientes de baixo vigor. A gente vê claramente a agressividade do sistema radicular proveniente das plantas de alto vigor provenientes de sementes de alto vigor. Então, num caso de estresse, de uma seca, não precisa ser nenhum gênio para saber que uma lavoura que está bem instalada com plantas de alto desempenho agronômico, no caso de uma seca, o sistema radicular vai buscar água e nutrientes no perfil mais profundo do solo e a lavoura vai sentir menos as consequências de uma seca. Falar um pouquinho também do efeito vigor sobre a população de plantas. O uso de sementes vigorosas assegura o estabelecimento de uma população de plantas adequadas, mesmo sob condições estressantes. Para mim, como se eu fosse um sojicultor, só essa vantagem para mim já era o suficiente para me assegurar o estabelecimento de uma população de plantas adequadas. Mas se eu disser que eu posso ainda ter ganhos adicionais de produtividade, mostrar alguns exemplos corriqueiros do uso de sementes não vigorosas comparadas vigorosas em situações reais de campo. Esse exemplo foi lá de Décio-Holândia, no Mato Grosso, onde esse produtor semeava faixas de diversas cultivares para conhecer. E ele semeou uma tabarana de alto vigor de um lado de uma outra cultivar, uma M8757, não estou comparando com o cultivar, que tinha um vigor médio. Ele plantiu uma semeadura convencional numa área de 60% de argila e logo após a semeadura deu uma chuva de 70 milímetros em duas horas. E o que aconteceu? Assoriou aquelas linhas dessas parcelas, dos parcelões. Então a profundidade de semeadura que era 3, 4 centímetros virou 7 ou 8 centímetros. E o material à direita era um material de alto vigor, ele até que emergiu bem. E o esquerdo que tinha vigor médio, a gente vê uma ou outra planta que emergiu. Vamos pegar um close aqui, olha, do lado direito de alto vigor, emergiu razoavelmente bem. Do lado esquerdo emergiu uma ou outra planta, ele teve que dessecar esse parcelão e replantar, foi prejuízo na certa. Rio Verde, Goiás, esse produtor estava semeando essa cultivar, TMG, e faltou, faltaram lá uns 10, 20 sacos para terminar a área, ele correu numa revenda e comprou o que tinha lá, ele não testou a qualidade e manteve a mesma regulagem da semeadora, que como forma ele estava usando para a semente vigorosa, direita, e aquela que ele comprou que tinha vigor médio. Olha o que aconteceu, vamos dar um close aqui, né? Na de alto vigor, a gente não vê falhas, vê tudo parelho, das plantas, do mesmo padrão. Do lado esquerdo, se vocês forçarem um pouquinho a vista, vocês vão ver falhas, vocês vão ver plantas de alto desempenho agronômico, de baixo desempenho agronômico, de médio desempenho agronômico, e não é isso que a gente quer, né? Cristalina, eu fui visitar alguns campos de produção de sementes lá, essas fotos foram cedidas pela Cocari, lá de Cristalina, um campo que foi instalado com uma semente de vigor médio. Olha só o que aconteceu, aqui parecem aquelas primeiras fotos, nós temos ali falhas, uma planta de baixo desempenho agronômico, no meio da foto aqui, e de alto desempenho agronômico, com aglomerados, né? Então, aqui, falhas, aglomerados, e quando foram arrancadas as plantas, a gente viu plantas de alto desempenho agronômico, de baixo desempenho agronômico, de médio desempenho agronômico, e não é isso que a gente quer, né? Essa lavoura está bonita, né? olhando nesse ângulo, bem distribuída, tudo parelho, né? Era um lote vigoroso, ele produziu 72 sacos por hectare, mas à direita era um lote de vigor mais alto, semeado ao mesmo dia, parece que foi semeado um ou dois dias antes, e, com essa diferença de vigor da planta proveniente de semente alto vigor, deu cinco sacos a mais. quem que não fica contente de colher cinco sacos a mais por hectare só porque usou uma semente de vigor muito alto? Aqui, hoje, em diversas exposições, né? Quando a gente podia ir, né? E agora já estão voltando algumas delas, né? Essas fotos foram cedidas pelo colega Silmar Pesky, várias, várias empresas mostram o efeito do uso de semente alto vigor na instalação da lavoura. Aqui à direita, as bandeirinhas vermelhas mostram uma ou outra falha quando se utilizou semente alto vigor, e aqui várias falhas identificadas por essas bandeirinhas devido ao uso de semente não vigorosa. Essa saiu na última CID News também, eu copiei lá do professor Silmar Pesky, mostrando, né? À direita, poucas falhas, uma boa instalação da lavoura com alto vigor, e à esquerda, a gente vê um monte de bolinha branca e laranja identificando as falhas devido ao uso de semente não vigorosa. E é muito comum, então, o produtor que vai utilizar uma semente de vigor médio ou baixo aumentar a densidade de semeadura, né? Isso vai dificultar a operação de semeadura, ele vai usar um uso maior de quantidade de sementes por hectare, aumenta o custo da semeadura, o custo da lavoura, e eu deixo a pergunta, será que não compensaria começar a lavoura já desde o início, semente em alto vigor? E mesmo se ele obtiver a população ideal de plantas, será que está tudo resolvido? Então, vamos falar um pouquinho sobre efeito vigor, sobre a produtividade, né? É um assunto bastante estudado tanto no Brasil como no exterior, já há muitos anos, em diversas culturas, e para hortícolas, né? que a gente colhe as estruturas vegetativas como bulbos, folhas, raízes, isso já está bem definido há muitos anos. Para a produção de grãos, de grandes culturas, eu vou mostrar, inclusive, resultados nossos da Embrapa, que inicialmente não mostravam resultado, mas eu tenho várias, eu fiz uma revisão de literatura aqui, e para a soja, para mim, os resultados estão muito evidentes, conforme eu vou mostrar em alguns resultados. O primeiro trabalho feito do efeito que nós estudamos no Brasil, o efeito do vigor sobre produtividade em soja, foi feito pela nossa equipe de sementes, em 1983. Nós fizemos por três anos, nos dois primeiros anos, não deu nada. Nós tínhamos três cultivares com três níveis de vigor, no primeiro ano não deu nada, no segundo ano não deu diferença, e a gente estava quase desistindo quando a gente conversou com Francisco Crisanova, não, vamos fazer mais um ano. E o que a gente observou? No terceiro ano, nós mantivemos, nós tínhamos três níveis de vigor para três cultivares, mesma população, não tinha efeito de população, senão você estava medindo efeito de população e não no vigor, no terceiro ano deu, olha aqui, as diferenças de produtividade em todas as cultivares, dando diferenças, ganhos de até 24% a mais de produtividade. E qual foi a diferença desse ano para os outros anos que não deu resposta? Seca, no enchimento de grão. Quando deu um estresse, daí você vê a grande vantagem de utilizar sementes de qualidade, de alto vigor. Um outro trabalho, também, bastante difundido, da colega Coxins, que lá dos colegas, inclusive o Silmar, o Chu, eles foram autores, 2005, também estudou cinco níveis de vigor e verificaram ganhos próximos de 10 sacos a mais comparando os dois extremos, alto vigor e baixo vigor, dando amplitude de ganho de quase 10 sacos a mais de produtividade. As produtividades estão baixas porque o experimento foi feito fora da época ideal de semeadura, mas o que vale aqui é o conceito. O ganho de produtividade ou, vamos dizer o contrário, a perda da produtividade quando a gente começa a lavoura com uma semente de vigor médio ou baixo, dando diferença até 35% a mais de produtividade. O primeiro trabalho na literatura mundial foi publicado em 1979, onde também foi medido o efeito de quatro níveis de vigor sobre produtividade. Aqui, deu quase 12 sacos a mais de produtividade. E isso dando, significando o quê? 31% a mais de produtividade. Quer dizer, 31% nesse, 35% naquele da Universidade Federal de Pelotas, 24% no nosso, mas vocês podem questionar, né? Isso daí foi em parcela. Será que na área comercial as respostas são a mesma? Vamos mostrar mais resultados. Também lá da Universidade Federal de Pelotas, publicado em 2009 na Revista Brasileira de Sementes. Aqui, a diferença de vigor era baseada na velocidade de germinação em emergência. E aqui foi visto diferenças, ganhos de produtividade até 25% a mais quando se utilizava uma semente de alto vigor, com base, como eu falei, na velocidade de germinação em emergência. Outro estudo, também da Universidade Federal de Pelotas, também com base na velocidade de germinação em emergência, deu ganhos de até 20% a mais de produtividade. Também, Ribeiro, esse saiu na CID News em 2016, tinha quatro níveis de vigor e também houve ganhos expressivos de produtividade com aumento do nível de vigor, dando 12% a mais de produtividade. aqui um trabalho mais recente do Ebone, lá de Passo Fundo, publicado no ano passado, ele estudou quatro níveis de vigor com base no envelhecimento acelerado em três locais e aqui rendimento de grãos nos três locais foram sempre mais expressivos os rendimentos quando as lavouras eram iniciadas com semente de alto vigor. Aqui, Carvezanta, também, 2018, um trabalho muito interessante, foi feito em três locais com quatro níveis de vigor com base no envelhecimento acelerado com todos os lotes com germinação mínima acima dos 80%. E eu vou mostrar rapidamente, foi um trabalho muito detalhado, mas foi observado maior massa seca de parte aérea, maior massa seca de raiz, maior área foliar nos três locais sempre quando nós tínhamos sementes de alto vigor. Mesma coisa, para aumento na densidade populacional, o diâmetro do caule das plantas, a altura final da planta, também, sempre, vantajoso, com sementes de alta qualidade, alto vigor, dando efeito, inclusive, na nodulação, aumentando o número de nódulos, a massa seca de nódulos e o peso, a massa de mil sementes também. Mas o que interessa é que eles verificaram, parecendo com, essas são aquelas fotos de cristalina, e eles verificaram que quando se utilizava semente de vigor médio ou baixo, a desuniformidade no momento de germinação e emergência era o que dava a diferença no final da colheita. E aqui eles mostram esse esquema, aqui quando a gente tinha semente de mais alto vigor, a germinação e emergência eram mais uniformes, quando comparada na primeira linha ali, a emergência, nós tínhamos, as plantas que saíam mais cedo tinham vantagem em relação àquelas que saíam mais tarde, ficavam abafadas, e com isso, ele verificou que a produção por planta e produtividade também foram afetadas por causa desse problema de velocidade de germinação e emergência. isso é um fato muito interessante, comprovando com dados científicos tudo que a gente tem falado há anos. Aqui, o Ricardo Bagatelli, também sua tese de doutorado publicado no ano retrasado no Journal of Seed Science, ele estudou tanto no Paraguai quanto no Brasil três cultivares de soja e sete níveis de vigor com base no envelhecimento acelerado. e ele verificou a altura de planta final nos três locais que aumentava a altura de planta com o aumento do vigor. Verificou que o número de vagens por planta e o número de vagens em todas as regiões por planta aumentou também em todas as situações que ele estudou. e a produtividade que é o que nos interessa no final nas três situações foram marcantes os aumentos de produtividade com o aumento do nível de vigor. Ele chegou a fazer diversas equações e chegou a essa conclusão muito interessante que para cada 1% de aumento no vigor no envelhecimento acelerado tem um ganho médio de 28 kg a mais por hectare na produtividade vamos arredondar para meio saco a mais por hectare para cada por cento a mais que se aumenta no nível de vigor. Então eu falei que é importante a gente ter uma germinação e emergência rápida e uniforme para que a gente não tenha plantas dominadas porque se todas saem ao mesmo tempo elas vão competir entre si mas não vai ter aquele domínio de plantas como está ilustrado aqui nesse gráfico do Ebone do Luciano Ebone que ele mostra em cima alto vigor com uma outra exceção a gente tem uma planta que pode ter saído mais tarde mas com baixo vigor a gente vê que tem plantas que saem mais tarde essas vão ser dominadas depois e a produtividade vai cair e aqui esse ensaio feito pelo professor Egli lá de Kentucky ele mostrou isso em 1993 já ele fez três tratamentos em que ele semeava as parcelas em todas as covas ao mesmo dia o primeiro o segundo tratamento era uma sim e outra não com espaçamento de quatro dias e o terceiro tratamento uma sim e uma não com espaçamento de sete dias aqui não tinha diferença de qualidade sementes que a semente foi utilizada era a mesma de alto vigor para todos os tratamentos e o que que ele verificou que aquelas plantas que emergiam quatro dias antes produção por planta elas tinham quase que o dobro de produção por planta quando comparado com aquelas que saíram quatro dias depois em relação aquelas que saíram quatro dias depois eram quase quatro vezes mais produção por planta então é aquele negócio que confirma que a germinação e emergência tem que ser rápida e uniforme para que a gente não tenha plantas dominadas foram sombreadas e dominadas vão produzir menos como ilustra aqui também com essas flechas vermelhas mostra o perfil da planta que emergiu primeiro ali em cima vocês estão vendo as flechinhas vermelhas e como é que elas desenvolveram durante a floração e na fase de colheita a gente vê que a produção número de vagens visualmente foi muito superior naquelas plantas que saíram primeiro em relação àquelas que saíram depois e para terminar gosto de mostrar esses resultados lá da Embrapa Soja que a gente pegou parcelões comerciais né e a gente semeou e depois a gente fez o desbaste e nós deixamos a mesma população de plantas para essa cultivar e aqui logo após a emergência do lado esquerdo alto vigor parece que ela foi semeada dois, três dias antes mas foi semeada no mesmo dia mesmo a população aqui eu estou tirando essa foto bem na linha que separou esses parcelões comerciais aqui do lado esquerdo eu estou entre as duas parcelas na época de floração e no lado direito no enchimento de grão e já dá para ver a altura de planta das parcelas de alto vigor foram muito melhores né vamos ver alguns dados então como é que estava o alto vigor realmente era alto vigor tinha 97% de germinação 92% de vigor no tetrasóleo o outro ainda era um lote comercial com 81% de germinação e vigor médio baixo 65% a população nós tivemos desbaste mantivemos 12 plantas por metro no início no final caiu para próximo de 10 é sempre normal morrer uma outra planta altura de planta do parcelão de alto vigor 10 centímetros a mais do que de vigor médio número de vargens por planta 60 comparado por 45 número de sementes por planta 133 comparado com 97 até a massa de mil sementes foi maior no parcelão de alto vigor e o que interessa a produtividade aquele parcelão de alto vigor deu 314 quilos a mais por hectare em relação ao parcelão de vigor médio o que significa 10% a mais de produtividade quem que não fica feliz com 10% a mais de produtividade só porque utilizou uma semente de alta qualidade então para terminar vou listar tudo o que eu falei resumir em poucas palavras tudo o que eu falei até agora em relação às vantagens do uso de sementes vigorosas primeiro ela resulta em melhor germinação e emergência mesmo sob condições de estresse como erro profundidade de semeadura situações de veranicos assoreamentos ataques de fungos frente fria após a semeadura vai ter vai proporcionar uma maior velocidade de germinação de emergência que eu falei que isso é importante né vai propiciar a produção de plantas essas que emergem mais cedo vão ter vantagens competitivas sobre aquelas que emergem mais tarde como eu refrisei frisei refrisei várias vezes ela vai ter melhor aproveitamento de água luz e nutrientes vai obter o estande adequado das plantas com plantas de alto desempenho agronômico sem falhas sem aglomerados né essas plantas de alto desempenho agronômico também as primeiras folhas trifolioladas são maiores elas vão ter por causa disso um início do processo fotossintético mais cedo e eficiente vai resultar numa maior taxa de crescimento das plantas maior acúmulo de matéria seca pelas plantas vamos ter plantas com melhor estrutura de produção como eu falei plantas de alto desempenho agronômico maior área foliar melhor sistema radicular são plantas com maior capacidade de produção de vargens e sementes e no final que o produtor está interessado em maior rendimento de grãos então como recomendações finais eu posso sugerir enfatizar que é importante que se utilize sempre a semente soja de melhor qualidade com alta germinação vigor elevado importante caprichar na operação de semeadura utilizando uma semeadora de alta plantabilidade bem ajustada e bem operada e também não era o foco da minha apresentação mas utilizar sementes tratadas com fungicidas adequados e eu vou repetir aquela frase que eu falei lá no início da nossa apresentação que o sucesso da lavoura depende do uso de sementes de alta qualidade que geram plantas de alto desempenho agronômico e que o sucesso da lavoura então depende do uso de semente de alta qualidade e deixo a pergunta para o produtor você está iniciando a sua lavoura tendo como base o uso de sementes de alta qualidade ou seja você está colocando todos os seus investimentos da lavoura sobre uma base sólida com uma matéria prima da mais alta qualidade e não posso deixar de fazer a propaganda a Embrapa Soja está promovendo no ano que vem em Foz do Iguaçu de 16 a 19 de maio de 2022 o nono congresso brasileiro de soja o Mercossoja 2022 que também foi adiado por causa da pandemia e mensalmente uma vez por mês antes do congresso presencial nós vamos ter várias edições do CB Soja Go Live o primeiro foi no fim do mês passado e agora no fim do mês também vamos ter mais outros CB Soja Go Live e da Abrates o 21º congresso brasileiro de sementes que era para ter ocorrido em setembro do ano passado nós estamos adiamos para esse ano e no final resolvemos adiar para 12 a 15 de setembro de 2022 lá em Curitiba na Expo Unimed está sendo a presidência do congresso feita pelo Fernando Henning e nós juntos o Francisco Ademir e eu e uma grande equipe envolvida na sua organização então esperamos encontrá-los a todos lá em Curitiba o ano que vem com segurança está aqui meu contato e eu fico aqui à disposição para algumas perguntas se porventura surgirem ótimo França já tem perguntas aqui o pessoal está rápido vamos lá obrigada pela sua palestra realmente sempre enriquecedora sempre tem novos conhecimentos para trazer para a gente esses últimos trabalhos que o senhor apresentou de vigor eu nem conhecia eles aquele trabalho do PESC que coloca as bolinhas no campo nós do Nessem reproduzimos numa feira na UFLA e a gente até ganhou como primeiro lugar levando esse tema de vigor então é muito interessante França tem várias perguntas aqui eu acho que o senhor também consegue ler aqui vamos lá eu vou abrir aqui consegue também eu vou ler mas lê para mim que eu estou com preguiça mas eu vou ler também eu estou com preguiça lê para mim eu estou claro eu vou ler é certíssimo então eu vou lendo aqui as perguntas pessoal e vocês podem ir mandando aproveita a oportunidade que nós estamos aqui com o França e antes de ler as perguntas eu só queria falar também da quinta prosa sementeira França que vai ter agora se não falha memória dia 5 que a Laine coordena aí com o pessoal da Abrat nós temos vários aqui vários representantes aqui da Embrapa Sódia da Abrat nos assistindo e essa vez vai ser com a professora Raquel e com o representante da Corteva falando sobre essas técnicas digitais então toda toda a primeira quarta-feira do mês tem essa prosa sementeira tá pessoal então não percam lá dentre esses eventos que o doutor França falou tem a prosa sementeira também então vamos lá vamos começar aqui pela pergunta do Wagner o Wagner fala boa noite gostaria de saber se existe uma correlação entre germinação e vigor ou seja germinação 90% vigor pode ser menor até quantos por cento para ter uma qualidade boa de emergência obrigada Wagner Ô Wagner pergunta muito boa inclusive antes de responder nós tentamos junto a CSMs estaduais mudar o padrão de germinação que desde que eu me entendo por gente é 80% para a soja padrão mínimo de germinação nós tentamos por uma iniciativa da CSM lá do Mato Grosso passar o padrão mínimo de germinação de 80% para 85% né mas infelizmente nós fomos votos vencidos na época inicialmente fiquei bastante chateado falei puxa melhorando o padrão mínimo de germinação o vigor vem junto né mas quem me conformou foi o Ademir Henning que está aqui assistindo e na época ele era o presidente da CSM do Paraná e ele falou não mesmo que os padrões oficiais não mudem a competição entre os produtores de sementes vai continuar e cada um vai querer mostrar e colocar no mercado que sua semente tem melhor germinação e melhor vigor né então obviamente se você tem um lote com uma boa germinação o vigor normalmente acompanha a germinação mas tem casos de você ter germinação altíssima e o vigor pode estar bastante abalado né e a sua pergunta é difícil de responder porque a gente tem como eu mostrei o manual de vigor da Abrat tem mais de 15 20 eu me lembro exatamente testes para medir o vigor então dependendo do vigor você vai ter diferentes respostas tá mas normalmente numa situação normal um lote de alta germinação teoricamente ele tem que ter um vigor melhor do que um lote com uma germinação mais baixa mas tem situações e às vezes você tem um lote com 90% de vigor num determinado teste vamos falar um teste frio a germinação 90% e você pode ter um teste frio 90% você pode ter outro lote com 90% de germinação põe o mesmo teste frio ele pode ter 60 então obviamente a indicação de uma germinação alta pode sim estar atrelada com vigor alto mas é importante que você verifique o vigor você pode fazer pelo tetrasolio pelo teste frio pelo envelhecimento acelerado inclusive nós da Embrapa Soja por 5 anos desenvolvemos uma equação com envelhecimento acelerado feito na época de semeadura com 24 horas você joga numa equação e com 85% de confiabilidade você vai ter a previsão da emergência em campo não é germinação em laboratório nem emergência em canteiro é em campo então hoje a gente verifica que o uso de teste vigor está aumentando em diversos laboratórios e o surgicultor ele está começando a exigir na hora da compra das sementes lotes de alta qualidade isso é muito positivo Perfeito essa discussão até a gente trouxe a Laine aqui também uma das nossas primeiras reuniões e a gente também caiu nessa discussão e acho que é algo recorrente essa dúvida mas muito bom é respondida e vamos passar para a próxima agora é a do Jonathan Jonathan Cantuária Boa noite professor França Neto parabéns pela excelente palestra muito prática gostaria de saber se o senhor poderia comentar um pouco sobre o uso de novos eventos transgênicos para tolerância a seca e se isso junto a semente de alta qualidade fisiológica poderá auxiliar produtores de soja a enfrentarem condições de estresse já para as próximas safras bom Jonathan obrigado obrigado por sua pergunta não sem dúvida nenhuma qualquer inclusive hoje eu dei uma fiz uma palestra para a Universidade Federal de Viçosa lá e dentre as coisas que eu mostrei é o melhoramento genético para a qualidade de sementes e quando a gente fala em qualidade de sementes você tem estresses um deles é tolerância a seca outra é tolerância ao percevejo ao dano percevejo outro que você pode trabalhar tolerância a ferrugem você tem tolerância aos estresses de seca e alta temperatura no enchimento de grão então tudo que você incorporar de genética na sua semente que vai propiciar uma tolerância a seca que é o caso do seu exemplo se você associar com alta qualidade de semente sem dúvida nenhuma o sojicultor vai ganhar com isso porque ele vai ter o ganho da qualidade fisiológica da semente que pode estar embutido na qualidade genética então são sejam transgênicos ou não inclusive a Embrapa soja tem um programa de tolerância a seca com excelentes materiais que em breve vão ser lançados né e obviamente isso pode ser agregado um componente a mais da genética para melhorar o desempenho da qualidade da semente com toda certeza ótima discussão de ontem ainda mais esse momento que a gente está vivenciando né vamos lá a próxima pergunta da Ana Júlia Rangel boa noite doutor França Neto obrigada obrigada pela excelente palestra gostaria de saber sobre o teste atrasório existe alguma alteração da metodologia para sementes tratadas Ana Júlia obrigado por sua pergunta a metodologia é basicamente a mesma tá e hoje como nós temos o tratamento industrial de sementes está sendo cada vez mais frequente que os laboratórios recebam amostras tratadas com fungicidas inseticidas micronutrientes e o que a gente aconselha o procedimento é basicamente o mesmo nós não verificamos efeito desses produtos na na eficácia da coloração pela solução de tetrazole o que a gente sugere é que na hora que se for fazer as lavagens né na final a gente faça uma lavagem com mais energia né pra remover um pouquinho e daí a gente sugere que se utilizem luvas cirúrgicas pra você não ter o contato da sua pele com aquela semente né e como é um material que vai estar diluído eu não creio que haja necessidade da utilização de máscaras mas hoje a gente usa máscara por causa de covid e tudo mais então usa máscara também pra você fazer a leitura mas ele não vai deixar no ar né igual você vai numa unidade de beneficiamento quando você está fazendo tratamento de sementes por melhor que seja a máquina você sente o cheiro do fungicida do inseticida no ar mas ali na semente a quantidade é tão pequena e como você está trabalhando com a semente úmida esse produto não vai vir pro ar pra te causar problemas de respiração obviamente na montagem também vai usar luva máscara e se você tiver na sua no seu laboratório uma capela e for trabalhar com muitas amostras tratadas sugiro que trabalhe numa capela pra evitar qualquer problema de segurança né mas a metodologia é exatamente a mesma com os cuidados de prevenção contra contatos com esses agroquímicos certinho aqui nós fazemos também na julia em semente tratadas e a única coisa que a gente faz é realmente usar luvas máscara a gente igual o doutor francineto falou a gente não viu necessidade não vem aquele cheiro igual quando você está tratando semente que vem né que tem necessidade de você usar máscara no tetrasório não é a mesma coisa apesar dela estar tratada então vamos lá agora outra tem vários elogios aqui tá muito obrigado agradeço a todos eu estou lendo aqui agradeço a todos eu vou só nas perguntas né não estou falando nos elogios mas vamos lá mais uma pergunta do Ademire Obrigada por estar aqui Ademire parabéns colega França como sempre matou o pau você pode comentar as razões que estão impedindo a utilização do vigor como parâmetro para comercialização de sementes ótimo ótima discussão é você sabe a resposta disso porque que você está perguntando né é compartilhar com a gente né Ademire bom isso mesmo se você pegar as regras da ISTA né lá já tem o capítulo de vigor né eles tem os testes padronizados né e a tendência é que a gente a Laene eu sei que várias pessoas da UFLA estão envolvidas na edição das novas regras para análise de sementes que aqui a gente vê a ISTA né a OSA eles atualizam as regras anualmente e a gente eu acho que a cada 20 anos 15 anos né inclusive das últimas regras nós participamos ativamente e enquanto não tiver um capítulo dentro das regras com as definições corretas padronizadas de vigor né a gente não vai ter condições de padronizar o uso da metodologia né eu lembro assim de cabeça lá nas regras da ISTA eu acho que o primeiro teste foi envelhecimento acelerado e condutividade elétrica condutividade elétrica a envelhecimento acelerado foi para a soja e veja lá nas regras da ISTA você pegar as orientações lá fala 72 horas se a gente usar 72 horas aqui no Brasil nosso país tropical vai ser raro o lote que vai aguentar esse estresse então quando foi desenvolvida na ISTA a metodologia do envelhecimento acelerado 72 horas é porque são países de clima temperado foi feito pelo professor Tecroni na época estudando lotes lá nos Estados Unidos em alguns países da Europa na Argentina algumas pessoas estavam envolvidas na padronização então enquanto não tiver a padronização de regras né assim como a gente tem pro teste de aminação teste de pureza e assim por diante a gente não vai ter condições de utilizá-lo de maneira padronizada mas eu vou repetir o que o Ademir falou o que eu percebo hoje é que muitos produtores utilizam sim teste de vigor na comercialização tentando mostrar que a sua semente é mais vigorosa que a semente do concorrente e isso é uma competição muito salutar inclusive várias empresas de sementes que vendem os lotes de mais alto vigor com um nome especial semente premium semente plus cada empresa usa um nome comercial e coincidentemente de acordo com o que eu converso com essas empresas são as sementes que são até vendidas por um preço um pouco superior e as que acabam em primeiro lugar tá então que continue sendo mesmo que não seja oficial o uso do teste de vigor mas que continue sendo utilizado dentro do controle interno de qualidade de cada empresa e cada empresa tentando a cada ano melhorar a qualidade da semente que é colocada no mercado não sei Ademir quer que você adiantar alguma coisa aí? Não, não Prâncio tá ótimo é isso mesmo cada empresa tem um deducinho que tal e mostra a qualidade valeu parabéns valeu obrigado foi ótimo Ademir perguntar isso até porque nós temos pessoas aqui né de início de graduação como outros profissionais então é bom que a gente dá uma nivelada aí nessa nessa discussão e por mais que a gente não tenha padrão para vigor né que acho que vai demorar um pouquinho espero que a RAS saia aí mais mais rápido para a gente né atualização vamos lá para mais perguntas tem parece mais duas perguntas aqui para mim tá vamos lá da Elisabeth boa noite França Neto muito obrigada pela disponibilidade pela apresentação foi a comercialização de semente de qualidade é fundamental mas a pirataria de sementes ainda é algo frequente como possível mudar esse cenário olha é interessante né essa pergunta também é muito boa Elisabeth obrigado de acordo com a Brasen 71% da semente de soja utilizada no no Brasil que na última safra foram 38 milhões e 500 mil hectares 71% provém de sementes oficiais os 29% restantes ou são sementes próprias que são legais também prevista na nossa legislação ou a semente legal que é chamada vulgarmente de semente pirata não devia nem ter o nome de semente podia ser pirata só né que aquilo lá não é semente agora nós já chegamos a ter na soja a nível brasileiro menos de 30% de taxa de utilização de semente isso já dobrou para 71% e por que que isso está acontecendo vários fatores primeiro um dos primeiros fatores é a questão do local de produção 70% da soja brasileira é produzida em região tropical e as variedades as cultivadas de soja tem que ser produzidas naquelas regiões e se o produtor de semente não investir em alta tecnologia de produção o produtor que vai usar semente própria ou pirata ele não vai ter uma semente de alta qualidade então a questão do clima na região tropical primeiro já limita e dificulta você a produzir sua semente própria com alta tecnologia muito menos semente pirata existe uma pressão para que se produza semente soja na safrinha que você vai ter condições climáticas mais propícias mas por outro lado você vai estar propiciando abrir o flanco para ferrugem asiática que você vai ter soja sobre soja soja safrinha seguindo outra soja então isso pode ser prejudicial a ferrugem asiática quer dizer vai favorecer a quebra de resistência e tudo mais um problema genético então existe uma pressão de algumas pessoas que querem produzir soja semente na safrinha mas tecnicamente eu não sou fitopatologista eu só estou repetindo que eu escuto lá dos fitopatologistas de diversas instituições que isso pode ser um tiro no pé então a questão a primeira razão é a questão do local de produção a segunda que o que que a gente pode fazer eu lembro de uma palestra que eu dei há uns tempos atrás falando justamente essa essa mesma palestra que eu apresentei e tinha um agrônomo que estava participando no intervalo ele veio falar pô você me conheceu com esses dados e eu estou levando essas informações para o meu pai que ele ainda compra semente na base do preço né e não na qualidade e quando a gente vê que a gente demonstra para o produtor olha se eu usando uma semente de qualidade média vigor baixo mesmo obtendo a população de plantas ideal você está tendo menor produtividade então hoje a gente vê que uma campanha mostrando para o surgir cultor as vantagens que ele tem da utilização de semente oficial e de qualidade eu tenho certeza que o produtor vai ser convencido disso daí muitas empresas fazem o que a gente chama de lado a lado ele chega para aquele produtor que não utiliza semente oficial usa semente própria e dá uns sacos de semente um saco ou dois planta essa variedade lado a lado essa que tem alto vigor do lado da sua semente para ver quando ele vê que ele ganha 10, 12% a mais no ano seguinte ele vai bater na porta para comprar uma semente de alta qualidade então temos que ter um trabalho de convencimento mostrando com dados e na realidade e com isso o produtor vai procurar uma semente de alta qualidade sim é interessante essa parte que o doutor França Neto falou em relação a pessoa que falou você me convenceu e falou para o meu pai que para a gente que vive nesse setor sementeiro isso é muito claro para a gente não comprar uma semente entre aspas que deveria ser chamada semente pirata mas às vezes a gente encontra pessoas que não sabem essa importância então eu acho que esse trabalho aqui que a gente faz falando um pouquinho ali outro pouquinho aqui esse trabalho de extensão é importante para a gente mudar esse cenário e que não sabe se a gente consegue acabar mas mudar aos poucos a gente vai conseguindo vamos lá para a última pergunta do Giovanni Virgílio parabéns e muito obrigada professor posso dizer que um genótipo com uma relação raiz e parte aérea maior possui maior vigor até mesmo tolerância a seca por exemplo é isso é o que a gente fala na planta de alto desempenho agronômico na realidade eu não vou dizer relação raiz parte aérea se ele viu aquela foto do risotron que eu mostrei as 10 plantas em fase inicial de desenvolvimento deu para ver a raiz agressiva profunda pegando todo o perfil do risotron e as 10 não vigorosas chegando a um terço então com certeza Giovanni nós vamos aquela planta de alto desempenho agronômico principalmente como você mencionou a seca se der uma seca lógico toda lavoura sente o efeito de uma seca mas aquela lavoura que tem plantas de alto desempenho agronômico com sistema radicular mais profundo e agressivo ele vai buscar água e nutrientes no perfil mais profundo inclusive você viu que eu apresentei resultados que mostram a nodulação melhor peso seco de nódulo sistema radicular melhor devido ao alto vigor então sem dúvida nenhuma é essa base da raiz que a gente raramente vê a gente vê o desenvolvimento da parte aérea né isso vai fazer toda a diferença no final com certeza até normalmente para ser bem tratadas a gente consegue ver bem essa diferença quando a gente usa esse teste de comprimento de raiz e parte aérea como o Giovanni propôs então pessoal pelo visto não vamos ter mais perguntas né muitos elogios aqui ao doutor França Neto e esses elogios a gente faz também em nome do Nessém a gente tem um carinho muito grande pela Embrapa pela Abrax pelo doutor França Neto por todos os envolvidos né que nos auxiliou aí nesse no início da pandemia nossas lives e a gente foi se adequando a esse novo normal e a gente só conseguiu por termos parcerias como essa então a gente continua aí na nossa missão de levar esse conhecimento sementeiro a mais pessoas né quem sabe dessa forma a gente combate um pouco a pirataria como foi a pergunta da Elisabeth e agradecer também todas as pessoas que entraram conseguiram ficar até o final é muito bom quando a gente tem novas carinhas aqui pessoas novas chegando pessoas de outras instituições isso é muito bom nesse aí fica muito feliz que o intuito dessas reuniões abertas é justamente isso né a gente agregar esse conhecimento trocar conhecimento com outras instituições isso é muito bom então muito obrigada mesmo agradeço mais uma vez ao doutor França Neto igual falei o Nessem é fã dele eu não tô falando isso porque ele tá na frente de todo mundo quando a gente fala no grupo que o França tá vindo dar uma palestra todo mundo fica feliz encantado porque sempre é uma honra recebê-lo aqui então doutor França muito obrigada mesmo passar a palavra pro senhor e agradecer a todos mais uma vez que conseguiram ficar aqui até o final e depois eu vou dar uma lida aqui nos elogios que são muitos esses aí eu deixei pro senhor muito obrigado viu eu que tenho que agradecer em nome da Abrates em nome da equipe de semente da Embrapa Soja por essa oportunidade o Nessem já há anos que eu participo com palestras eu lembro que teve uma vez seis, sete anos atrás que eu tava com a passagem na mão e eu fui diagnosticado com toxoplasmose e minha médica não deixou eu viajar né então eu lembro a Laene eu passei a palestra pra Laene ela deu a palestra e foi a única vez que eu falhei com os seus convites que pra mim sempre uma honra tá e você agradeceu a mim eu que agradeço a vocês porque a minha primeira palestra online foi feita com vocês há mais de um ano atrás né e eu espero né tô muito muito dessas ferramentas a ferramenta da palestra online mas eu quero voltar presencialmente aí com vocês que pra mim é sempre uma satisfação muito grande tá com vocês então eu tenho só agradecer a vocês pela oportunidade e a todos que assistiram estão assistindo ainda e agradeço pelos elogios também o senhor não falhou com a gente não foi por um bom motivo que não veio presencial né mas espero realmente que a gente volte aí por mais que a gente tá adequando esse meio online mas espero que a gente volte sim o presencial nós vamos voltar logo logo aí nós vamos ter os congressos os simpósios e vamos voltar online então pessoal uma boa noite a todos até a próxima e obrigado mais uma vez por estarem aqui conosco obrigada França e boa noite obrigado boa noite tchau gente boa noite tchau 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 tchau